É, meus amigos, mais um dia, mais um artista de esquerda tentando se projetar na mídia, tentando ganhar pontos naquele ranking da lacração que a gente sabe que existe ali no universo deles, no mundinho progressista. E o idiota dessa vez é o semifamoso Mano Brown, esse chegadinho aqui. A decisão dele foi a seguinte, Mano Brown diz que só vacinados poderão ir a shows dele do Racionais MC em 2022. Eu sei, igual vocês, eu fiquei surpreso, se vocês são um pouquinho como eu, vocês também ficaram muito surpresos de saber que o Racionais MC ou o Mano Brown ainda fazem shows em 2022. Eu realmente achei que esse pessoal estava lá em 1998 ainda. Mas, por algum motivo, eles ainda têm público que justifica o fato deles fazerem shows. Mas o interessante aqui é o seguinte, Mano Brown é uma pessoa que se criou, que chegou aonde está, obviamente, claro, tratando de alguns temas importantes, principalmente naquela época, mas, hoje em dia, ele está onde está fazendo, pagando pedágio para a lacração. Mas, principalmente, quando ele começou, o que ele fazia eram músicas de combate ao sistema. É basicamente uma contracultura, a contracultura da época, que era o rap. Hoje em dia o rap já está muito absorvido no nosso sistema, muito absorvido na nossa cultura, então, praticamente, não existe rap de contracultura, principalmente o mainstream. No mainstream não existe esse rap de contracultura. No entanto, foi assim que o Mano Brown cresceu, falando contra o sistema, falando da perseguição. E agora nós estamos aqui em 2022 e ele defendendo a segregação de pessoas. Vou mostrar algumas coisas aqui para mostrar a hipocrisia dele para vocês, para deixar clara a hipocrisia dele para vocês. Mas, antes, gostaria de lembrar a todo mundo que está chegando agora que nós temos o Clube dos Canais. Então, você pode se tornar um membro do nosso canal, apoiar o nosso canal e você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, análise do debate, dicas de filmes, dicas de livros, lives, o que a gente vai fazer. E até um agradecimento pessoal meu, dependendo do nível de membro que você escolher aí. Então, pessoal, vamos lá. É só clicar aqui embaixo, tornar-se membro e vai ter as opções. Recomendo você, vai ter muito conteúdo exclusivo aqui. Vamos lá. Vamos analisar a idiotice do Mano Brown aqui. Obviamente, por que ele tomou essa decisão, essa segregação? Ele sabe, por exemplo, quantas doses serão necessárias? Então, quantas doses ele vai cobrar na entrada do show dele? Duas? Uma? Três? Cinco? Durante quanto tempo ele vai cobrar isso aí? Ele vai considerar pessoas que têm imunidade natural, que já foram contaminadas e se curaram. Então, principalmente, já que ele está promovendo esse tipo de segregação aqui, se tiver algum efeito colateral ele vai se responsabilizar? Eu acredito que ele não sabe a resposta e, para a última pergunta, ele também não irá se responsabilizar. Mas por que ele está fazendo isso? Por que ele quer lacrar? Por que ele quer aparecer para esse pessoal? Porque é o jeito mais fácil dele se mostrar consciente para o pessoal da lacração, para o pessoal da esquerda, porque ele não tem muito conteúdo. Eu, particularmente, não gosto das músicas, principalmente as novas. Mas tem gente que gosta, isso é uma questão pessoal. Então, para mim, a Mano Brown disse que não vacinados não vão poder entrar no show dele. A primeira coisa que eu pensei, nossa, e agora, onde que eu vou para poder escutar música ruim? Então, como eu não gosto da música, para mim não faz diferença. Mas eu entendo que tem pessoas que gostam e ele está segregando esses fãs dele. Porque ele está obrigando os fãs, ou ele está querendo obrigar os fãs a tomar uma decisão pela qual ele não irá se responsabilizar. E ele faz isso, estou pensando no bem comum, estou pensando na população, estou pensando, vamos combater os negacionistas e tal. Mas, na verdade, é que ele só está tentando marcar posição contra o presidente Bolsonaro. Mas, até isso, é uma hipocrisia dele. Porque a gente tem que entender que ele é um apoiador do Lula. Ele foi um apoiador do PT. Em todas as vezes que precisou dele se manifestar politicamente, ele declarou o apoio ao Lula. É uma pessoa que não esconde qual que é o viés dela. E ele finge essa preocupação, estou preocupado com os negros, estou preocupado com as mortes de negros. Vamos lá, Mano Brau, vamos mostrar o tanto que você é idiota, incongruente nas suas posições. Durante os governos petistas, o número de assassinatos no Brasil explodiu. Explodiu. Principalmente entre 2007 e 2015, que foi o fim do último mandato do Lula. Perdão, o último mandato do Lula quase em todo e os mandatos da Dilma. Então, recorde de assassinatos no Brasil tem a maior taxa de homicídio desde 1980. Homicídio, obviamente, assassinato, morte violenta. Então, desde 1980, ou seja, 27 anos, o PT conseguiu transformar o Brasil, conseguiu colocar os níveis no Brasil de homicídio no índice mais alto dos últimos 27 anos. Mesmo assim, você apoia o PT. Você apoia o PT. E a gente sabe, ou pelo menos é o que a imprensa diz, e é o que o pessoal da lacração diz, e o pessoal esquerdista diz, e está certo, que as maiores vítimas de homicídios são negros. Ou seja, você apoia o governo que mais aumentou o número do assassinato de negros no Brasil. Você apoia o partido político que, durante o seu governo, mais aumentou o número de assassinato de negros no Brasil. Então, como você quer que eu acredite que você está preocupado com os negros? Não, você está preocupado em lacrar. Você está preocupado em mostrar para os outros que você é consciente. Não é isso que você está preocupado. Você não está preocupado com a vida dos negros. Nunca teve. Quer dizer, talvez você esteve no começo, quando você começou a fazer música e tal. Talvez realmente isso for o ímpeto que te levou para a criação, para a produção artística. Mas a verdade é que as suas ações depois, principalmente depois que você adquiriu fama, não condizem com a realidade. Não condizem com o que você diz defender. A menos você tem uma resposta para mim sobre isso. Taxa de homicídio de mulheres negras é mais que o dobro de mulheres brancas. Na verdade, no Brasil, enquanto o número de... Durante os governos petistas, enquanto o número do assassinato de mulheres brancas caiu, o número de mulheres negras dobrou. Dobrou. Você viu o Mano Brown criticando o PT a respeito disso? Você viu ele fazendo campanha contra o PT pelo alto índice? Pelo aumento no número de negros mortos no Brasil? Não. Você viu ele criticando o Bolsonaro. Mas no governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro, a queda nos homicídios foi de 20%. 12 mil pessoas tiveram sua vida preservada no primeiro ano de governo Bolsonaro. E a maioria desse pessoal, obviamente, vítimas de crimes violentos negros. Então a maioria dessas 12 mil vidas são de pessoas negras salvas. Durante o governo Bolsonaro, você viu o Mano Brown abrir a boca para elogiar o presidente ou só para conversar borracha? Então como que um cara desse quer ser levado a sério? Ai, vou proibir você... Mas são idiotas. São idiotas. Você está aqui pagando pedágio pela lacração. Você está falando de coisa que você não entende. Que você não é especialista. Lembrando a todos que vacinas salvam vidas e para ir aos shows do Mano Brown e Racionais... Que não deixou claro se a regra vale a pena. Nem sabe o que ele está falando. Então assim, hoje em dia, infelizmente, o Brasil está infestado desse tipo de artista aqui. Claro que vai receber uma atenção gigantesca na imprensa. A imprensa gosta de promover isso aqui. Qualquer pessoa, por mais ridícula que seja a opinião, por mais esdrúxula, incongruente, inconsistente que seja a opinião... Desde que fale contra o presidente Bolsonaro, essa pessoa recebe a atenção da mídia e é tratada como intelectual. Acabei de provar aqui por A mais B que o Mano Brown, ao contrário do que ele disse, está preocupado com a vida das pessoas. Não está, porque você não está preocupado nem mesmo com as pessoas que você disse falar para elas, que são os negros, que é o seu público. Então você não está preocupado com a vida deles, porque você defende o governo. Você gostaria... Se eu te perguntar hoje, Mano Brown, quem que você prefere? O governo Bolsonaro, que salvou pelo menos 10 mil vidas, 8, 10 mil vidas de pessoas negras no seu primeiro ano de governo? Ou o governo petista que fez explodir o número de pessoas negras assinadas? Qual desses governos você preferiria? Você ia me responder o governo PT. Na verdade, é essa ou eu estou mentindo? A questão é simples, se eu estiver mentindo, então você está certo. Agora, se eu estou certo, você está mentindo, você é um impócrita, você é incongruente. E aqui você só provou mais uma vez. Como eu disse, para mim não vai fazer diferença nenhuma. E eu acredito que para as pessoas que querem evoluir culturalmente, artisticamente aqui, eu acredito que o Mano Brown, e principalmente politicamente, o Mano Brown já deixou de agregar nesses aspectos, nesses quesitos há muito tempo. Há muito tempo. Virou mais um fantoche da lacração e hoje em dia está aí lutando para se manter relevante e só se mantém relevante mesmo no meio progressista dele. É isso, pessoal. Obrigado quem acompanhou mais uma vez. Se você está gostando da produção do nosso conteúdo, pode se tornar membro do Clube dos Canais. Você vai ajudar a gente a produzir mais conteúdo de qualidade aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.